Música Meu nome é José Oliveira dos Santos, meu pai chama Sebastião Bernardino de Oliveira, minha mãe chama Isabel Alves dos Santos. Eu nasci numa cidade pequena, município de Quaracirro, e lá nós mudamos para Itabunas, e lá eu vivi até 14 anos. Com 14 anos meu pai separou da minha mãe e eu vim embora para o Goiás. Aí do Goiás eu vim para o Pará, que hoje moro até hoje. Moro no Pará, numa cidade por nome de Paró a Pé, e o motivo desse vídeo é reencontrar minha família e ter vontade de entrar em contato com eles. Meu irmão, o mais velho chama Edivaldo Oliveira dos Santos, o segundo, o Edivaldo Oliveira dos Santos, e o mais novo, José Carlos Oliveira dos Santos. Minhas irmãs, a mais velha chama Maria José, a segunda, Maria de Lourdes, Alves dos Santos, e a terceira, Maria da Paixão. Tem uma, esqueci de falar, uma, Maria Antônia, Alves dos Santos, e agora é a Maria da Paixão, Alves dos Santos. E o motivo desse vídeo é para ver se eu reencontro a minha família, tenho vontade de entrar em contato com eles, e por isso, essa tarde, resolvi fazer esse apelo para ver se eu consigo entrar em contato com a minha família. O telefone é 094-91-18-43-46, o telefone de contato. Se inscreva no canal e ative as minhas 가�